Saudações a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa Jornada da Prosperidade. Iniciamos ontem, segunda-feira, com a presença ilustre do padre Christian Shankar. Se você não acompanhou, inclusive, eu indico muito, muito mesmo que você acompanhe, tá salvo aqui no meu feed. Você vai ver uma abordagem, com certeza, muito diferente, muito construtiva do conceito de riqueza que muitas vezes você tem aí e construído de forma errônea na sua vida, muitas vezes por causa de uma educação financeira que você não tem ou uma educação financeira que traz alguns conceitos errados pra você, tá? Então toda essa nossa semana, essa nossa Jornada da Prosperidade, que tá começando, que começou ontem e vai até a próxima sexta-feira, ela vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Então sempre, se você perder, se você entrar no meio da live, os nossos passos, as nossas lives ficarão salvas aqui no Instagram e na semana que vem eu também vou estar colocando lá no meu canal no YouTube, Thiago Henrique Elite 1000, tá? Então sejam muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar com um cara que eu admiro muito, um cara que é realmente um investidor, aquele cara que coloca a pele em jogo, tá? Que é o Léo Jogaribe, ele é capitão do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, assim como eu, e é um cara que entende muito, vai poder trazer muitos conhecimentos sobre educação financeira, sobre investimentos, tá? Ele é um cara que tá num nível muito alto, muito avançado na área de investimentos, né? A gente até tava conversando agora há pouco, né? Que a nossa intenção hoje é trazer conceitos de educação financeira pra você que realmente tá começando agora, você que é jovem, você que não teve acesso a esse tipo de conteúdo em casa, na escola, então fica ligado que vem muita coisa legal aqui nessa noite, tá? Então já vou chamando aqui, tá certo? Já chama seu pai, sua mãe, seu filho, papagaio, periqui, todo mundo pra assistir a nossa live de hoje, que vai ser muito épica, muito massa. Fala, Jaguar, tudo bem? Boa noite! Fala, meu amigo! Uma satisfação estar aqui com você de novo. Agora, né, estamos bastante distantes, estávamos aí um do lado do outro, em Boa Vista, agora eu tô na minha terra natal, Minas, tô tirando aqui um descanso, um pouco na minha casa de campo, mas, pô, foi uma satisfação enorme receber o convite e transmitir um pouco da educação financeira pro brasileiro, que hoje, inclusive no dia de hoje, eu tô vendo que os resultados estão extremamente positivos e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que legal! Assunto muito importante, né, Jaguar? Muito importante mesmo. A gente conversou ontem, eu conversei com o padre Christian Shankar, que inclusive é aí de Minas também, né? Só tem mineiro aqui na nossa Jornada da Prosperidade. Muito obrigado pela tua participação, tá? A gente já fez outras lives aqui, você tá sempre trazendo conteúdos muito valiosos aqui pra gente. Galera que não acompanha aí o trabalho do Jaguarive, então comece a acompanhar, o cara é muito fera. Muito obrigado mesmo. E vamos conversar sobre educação financeira, um tema extremamente importante. Ontem eu falei com o padre Christian Shankar sobre as diversas consequências negativas que a falta de educação financeira tem na vida das pessoas. Pessoas que muitas vezes têm um relacionamento destruído, por falta de dinheiro, ou porque um dos dois ali, um casal, por exemplo, não têm o mesmo entendimento com relação a dinheiro. Então é um tema muito importante que a gente vem trazendo aqui. E, Jaguarive, eu queria começar te perguntando o seguinte, quais são os conceitos básicos, né? Que uma pessoa, ela tem que saber, ela tem que entender aquilo que a gente deveria ter aprendido na escola. Quais são esses conceitos básicos sobre educação financeira? Antes de tudo, é interessante falar, Tiago, que já existe uma proposta hoje no Congresso Nacional, tramitando, vamos ver se a gente consegue ganhar essa disputa, de trazer o conceito da educação financeira para dentro das escolas. Isso vai ser muito positivo, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Esse entendimento da educação financeira, ela nos eleva a consciência financeira de dados básicos, são divulgados na mídia o tempo todo, para que eu entenda quais são os impactos na minha vida. E exatamente do primeiro ponto que eu parto aqui, são sobre dois pilares essenciais que todos têm que entender, que é a receita e a despesa, né, Tiago? A receita, para que fique bem simples para vocês, uma linguagem bem simples, é tudo aquilo que você ganha, que você recebe, seja o seu salário, aluguel, algum pagamento de cliente. Então, tudo isso é receita. Despesa é tudo que você gasta. Agora, presta atenção a um grande detalhe. A grande parte da teoria da educação financeira fala que você tem que diminuir os seus gastos. Eu sou totalmente contra isso. Você tem que controlar os seus gastos, porque os seus gastos totais, quando a gente fala, ele impacta diretamente na sua receita. Eu vou dar um exemplo. Então, o Tiago aí também faz MBA, eu estou no meu segundo MBA, terminando agora, inclusive, a monografia, e um dos meus gastos mensais é exatamente com o MBA. Então, esse MBA está me gerando conhecimento que se transforma em receita. No final das contas, no final do mês, existe uma balança que é receita, menos despesa, vai dar o excedente financeiro. Nisso, dentro das empresas, ou da nossa vida, a gente pode chamar de lucro, ou seja, aquilo que sobrou. E a gente pega excelentes livros, como a gente tem O Homem Mais Rico, da Babilônia, O Pai Rico, Pai Pobre. O principal conceito é que você guarde parte do seu salário mensalmente, seja salário, a forma que você for remunerar. Como eu vou fazer para conseguir isso? Esse é o grande problema. Eu ganho pouco, eu gasto muito. É, como a gente falou, controle das despesas, saber com o que você gasta e focar em ampliar a sua renda, as suas receitas. Isso é uma coisa que o Tiago também pode ensinar bastante para o pessoal, que como você pode utilizar de negócios, de oportunidades, e transformar isso em oportunidades lucrativas. Então, tudo parte desse princípio. Receita, menos despesa, excedente financeiro, e esse excedente vai ser o que você vai poupar para investir. Ponto interessante aqui, Tiago, a gente falar o que é investimento. O investimento, pessoal, não é só investir em renda fixa, não é só investir em renda variável, é investir de uma forma geral para aquilo gerar mais resultado financeiro futuramente. Dando exemplo, o Tiago tem diversas empresas. Ele fez diversos investimentos em empresas que hoje esse resultado está colhendo. Esses dados, a gente consegue, de uma forma, mensurar isso, precificar, estatizar, colocar estatística, levantar dados. Mas ponto principal, investir é investir em algo para que você tenha mais conhecimento e aquilo te gere mais retorno. Esses são pontos interessantes para a gente começar a falar, Tiagão. Legal. Inclusive, quem está assistindo a nossa live aqui está fazendo um investimento, está investindo. o seu capital mais precioso, que é o seu tempo, em adquirir conhecimento. Senão você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Está vendo o vídeo da Anitta, está vendo pegadinha, está vendo qualquer coisa, mas não, você decidiu ver aqui a nossa interação, a nossa live, falando sobre prosperidade. Então, você está investindo o seu tempo. Uma coisa bem legal que você falou, Jaguari, é a questão do planejamento familiar. Que a gente tem que se planejar para que aquilo que eu ganho, aquilo que é a minha receita, ela tem que ser, de uma forma bem simplificada, ela tem que ser superior àquilo que eu gasto. Exatamente. Então, muitas vezes a gente fala isso para as pessoas e elas querem controlar os gastos dela de forma muito extrema. Então, o cara fala assim, já que eu tenho que controlar meus gastos, agora eu não vou mais tomar café na rua, agora eu não vou mais, eu vou cortar a internet, agora a gente só vai tomar banho frio. E agora, o cara começa a fazer um monte de cortes, que se a gente traçar um paralelo, para aquela pessoa que está gordinha e ela quer fazer uma dieta, é a mesma coisa, quem começa com uma dieta muito forte, o cara não, agora eu não come mais nada, dificilmente o cara consegue manter isso. Mesma coisa é a pessoa que está começando a estudar. O cara nunca estudou na vida, ela fala, não, a partir de agora eu vou estudar 12 horas por dia. Ela não vai aguentar uma semana. Então, essa mudança extrema, ela não é benéfica, né, Jaguari? Então, quais que seriam os bisus, as dicas, para a pessoa fazer essa transição, fazer um planejamento financeiro, né, que não seja algo muito extremo, né, ela fazer essa transição na vida dela de uma forma mais amena. O que é que a pessoa pode fazer? Cara, muito legal você falar isso, inclusive é um conceito que eu gosto bastante, que é sobre a psicologia, né, a psicologia do investidor, que nada mais é do que as finanças comportamentais. Tudo parte do comportamento humano. Então, só uma explicação básica, você já sabe isso de cor, mas só para passar para o pessoal, existe algo que chama o hábito. Hábito, ele pode ser bom ou ruim, pode ser um vício ou uma virtude, né, como é chamado de diversas formas. Como que surge o hábito? Ele surge através de repetição. Ele tem algo que é recompensador no final. Então, a gente tem o início, né, daquele processo, temos a transformação e no final temos a recompensa. Como a gente pode iniciar isso para fins de consciência financeira, vamos chamar assim? Educação básica, para a gente tomar uma consciência financeira cada vez mais aprofundada. É você se beneficiar diariamente de metas, por mais que sejam pequenas, mas que sejam iniciais, para que você comece naturalmente a ter resultados diários. Não precisa ser coisas astronômicas. Para isso, Tiagão, eu gosto de chamar aqui, eu gosto sempre de trazer alguns autores, algumas pessoas, para que a gente consiga comprovar a nossa tese aqui que a gente está conversando. Tem um cara que chama Nuno Cobra, que ele é preparador físico e ele foi preparador físico de um dos maiores atletas brasileiros, que foi o Ayrton Senna. Inclusive, conta-se a passagem da história dele num livro que chama Encantador de Cavalos, escrito por Eduardo Moreira, que também é um financista, entende bastante sobre investimentos. E ele fala o seguinte, todo o processo tem que ser lento para ser transformador. Não precisa ser desesperado. Então, coloque metas pequenas. Como que seria isso? Nesse mês, eu vou economizar R$100. R$100 é o suficiente. Como eu economizo R$100 por mês? Eu vou pegar o R$100 e dividir por R$30. Quanto que seria isso? R$3,33 por dia. Então, você vai verificar nas suas contas aonde que você vai poder economizar esse valor. E com isso, colocar uma meta inicial que seja plausível, que inclusive, trazendo para a prática, para, na verdade, a técnica e teoria, tem algo que chama meta smart. É só um conceito rápido aqui para o pessoal, que a meta tem que ser realizável, ela tem que ser mensurável, tem que ser temporal. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é uma meta simples. Então, traçando uma meta de economizar R$100, que é a melhor forma para você começar a trabalhar com ciência financeira, porque quando você começa a focar em algo, você começa a verificar o resultado. Eu vou dar um exemplo aqui, Tiago, e vou pedir para o pessoal, rapidamente aqui na live que estão nos assistindo, contem aqui atrás de mim quantas informações, quantos itens que vocês estão vendo na cor amarela. Dê uma olhada, vê quantos vocês vão contar aqui da cor amarela. Amarelo, laranja. Vou dar mais um segundinho. Pessoal, agora eu vou perguntar para vocês, quantas vocês viram na cor azul? Vou fechar meu olho. Ou seja, a partir do momento que você foca em alguma coisa, todo o seu cérebro trabalha em direção àquele objetivo. Então, isso é o comportamento humano. Se você utiliza dessas estratégias para fins financeiros, isso vai te dar retornos financeiros. Tudo parte exatamente do seu comportamento. Então, sobre isso, Tiago, só trazendo um link que é extremamente positivo, esse assunto que você falou das finanças do casal, do trabalho do casal. Então, compartilhe essas informações com a pessoa que você gosta, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, e fala, olha, estamos com uma meta em conjunto. Nós vamos melhorar as nossas finanças em casa. Vamos economizar 100 reais por mês. No final, se a gente conseguir concluir, premia essas pessoas e traga as pessoas para junto de si. Isso é para pequenas e grandes coisas. Então, a partir do momento que as pessoas estão em conjunto, estão em grupo, estão em tribo, é muito mais fácil você chegar no resultado. Não queira fazer sozinho, vai ser muito mais difícil. Seja empreender, seja investir, seja economizar, sempre chama as pessoas. Vou dar um exemplo só para finalizar essa parte, a minha agora noiva, ela não investia diretamente, entendi, ela já tinha uma certa consciência financeira. Eu falei, cara, vamos lá, vou te ensinar. Hoje, ela investe na Bolsa de Valores, tem ações, com o seu próprio dinheiro, entende como faz, às vezes, ela mesma me mostra os resultados, porque ela participa do processo junto comigo. Então, traga essas pessoas para junto de vocês, para vocês terem um resultado em conjunto que é muito melhor, muito mais feliz para todos que convivem com você. Sim, inclusive ontem, Jaguariva, a gente falou justamente sobre isso, com o padre Christian Shankar, que se torna muito mais difícil numa família, por exemplo, quando um integrante está fazendo esse esforço, por exemplo, de melhorar a sua educação financeira, de melhorar a situação financeira da família, e os demais integrantes da família não têm essa mesma consciência. Então, às vezes, a esposa, por exemplo, ela está querendo aumentar a renda dela, de repente, ela não trabalhava, aí ela quer ali fazer algum tipo de, ganhar uma nova renda para a família, ela começa a adquirir novos hábitos, só que o marido, muitas vezes, é um cara que gasta demais, gasta o dinheiro, ou o contrário. Então, ter esses objetivos em comum na família, inclusive, trazendo esses conceitos para os filhos, eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo progredir na vida, trazer isso para dentro de casa. Muito. E as pessoas têm que ver resultados, têm que ver os resultados para ela começar a acreditar, né, Thiago? Igual aquela pessoa que é, no caso, que você começou a falar que ela é gordinha, às vezes, tem dificuldade, e aí o próprio Nuno Cobra lhe falava que você começa andando um quilômetro, no segundo dia você vai andar dois, no terceiro dia você vai andar três, cansou? No dia seguinte anda três, aguentou, vai para o quarto, vai para o quinto, vai à medida que você vai criando confiança, porque não é só evolução física, ela é a evolução do seu próprio comportamento, do seu autoconfimento. Autoestima, né? Autoestima, você começa a acreditar mais em você, você vai além, você vai além, quando você vê você está correndo 10, 15 quilômetros, por quê? Porque você foi de uma forma paulatina, sem estar com a arma na cabeça o tempo todo, isso dá resultado? Até dá, desde que você esteja dentro de um ambiente que ele esteja o tempo todo te controlando, como, por exemplo, a academia militar, como são as escolas, que ali está um ambiente controlado, o cara não pode fugir dali, mas a partir do momento que ela está em um ambiente que existem vários meios externos tentando tirar ela do foco, eu acredito que essa é a melhor forma que ela consegue levar os seus objetivos, tudo com calma, com bastante foco, mas sem querer atropelar as coisas, porque senão ela vai desistir, isso é fato. Legal, então o primeiro conceito aqui que o Jaguarim falou, estou sempre falando para vocês aí, material de anotação, você que não está com seu material de anotação, já bata a cabeça na parede 10 vezes, então, material de anotação, o primeiro grande visual é você entender esse conceito de receita, aquilo que você recebe e aquilo que você gasta, aquilo que você, que são as suas despesas, tá? E uma outra coisa muito importante também, procurar se educar em conjunto com a sua família, isso é um outro bizu também muito legal, que o Jaguarim passou aqui para a gente, né? E só lembrando para vocês que durante toda essa semana nós estaremos continuando com a nossa semana, com a nossa jornada da prosperidade, então, ontem nós tivemos a presença do padre Cristian Cá, hoje a gente está batendo esse papo super produtivo com o Jaguarim e amanhã, a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta, nós teremos outros convidados também que estarão trazendo conteúdos muito relevantes sobre dinheiro, prosperidade, finanças e educação financeira, tá? Então, sempre às 19 horas aqui no Instagram, beleza? Jaguarim, quais que seriam outros conceitos que a gente pode trazer para o pessoal com relação a essa, para trazer essa consciência financeira? Legal. Outro ponto que eu quis trazer para cá, Tiago, é sobre a diferença entre ativos e passivos. Antes que a gente prossiga, pessoal, olha que legal, às vezes a gente, é porque, querendo ou não, eu já tenho mais de 10 anos que eu invisto, mas eu sou, o que a gente chama no mercado de outlier, o que seria isso? Eu sou totalmente de fora, eu não era do mercado financeiro, eu sou militar, a gente não trabalha diretamente com isso, e é por isso que às vezes eu facilito alguns entendimentos para vocês. Sobre receita e despesa, espero que tenha ficado claro, mas pessoal, isso aí é a base de um dos principais pilares dentro da contabilidade, que chama demonstração de resultado de exercício, ou seja, olha o nível que a gente conseguiu atingir com duas premissas básicas aqui numa conversa simples que a gente está tendo. Quando vocês vão estudar contabilidade, vocês vão ficar meses tentando entender isso que a gente conversou agora no início. Esse segundo ponto a gente vai conversar de outra grande pilar da contabilidade que é ativos e passivos. E aí eu vou trazer essas ideias extremamente importantes para você que quer comprar alguma coisa e eu sou o oposto. Lembra que eu comecei falando sobre controlar os gastos? Eu não sou reduzir como o Tiago falou, não é reduzir extremamente, por quê? Porque quando você reduz muito seus gastos, você pode ter certeza que isso você está cortando na carne. O que você iria cortar na carne? Você está cortando gastos que são essenciais. Gastos essenciais são gastos que vão aumentar a sua produtividade, seja a produtividade diretamente ou indiretamente. Lembrando que todo mundo tem que ter o seu momento de lazer, o seu momento com a família, de viajar, mas isso tem que ser controlado. Então, trazendo essas ideias de ativo e passivo, vamos lá. O ativo é tudo aquilo que te gera benefício. Nem sempre é benefício financeiro, mas são benefícios indiretamente financeiros. Vamos falar de alguns exemplos que várias pessoas erram falando que carro, que moto não é ativo, é passivo. Um grande erro. Isso para fins contábeis, quem estuda contabilidade sabe, lá temos lá dentro da conta do ativo, temos lá o imobilizado que entra o carro, o seu carro ele é um ativo. Por que ele é um ativo? Ele te gera benefício, ele te leva a sua família para passear, ele te leva para o trabalho, ele te leva às vezes para socorrer a sua família em algum problema, então o carro ele está te gerando um benefício. O grande problema é quando você maximiza um ativo que ele não era para ser maximizado. O ativo ele tem que gerar benefício, mas vamos entender comigo aqui. Você tem um carro de 30 mil reais, um carro novo que ele consome pouco, que ele te dá pouco gasto e te transporta para tudo quanto é lado. Beleza. E aí você se encanta numa BMW 95 antiga, cheia de problema, mas você quer porque é uma BMW. Está vendo a diferença? Os dois te levam para o mesmo lugar. Não quer dizer que você precisa andar no carro mais simples do mundo, mas também não quer dizer que você vai estar no carro mais caro possível, porque isso vai gerar muita despesa. Então, o ativo tem que ser muito ponderado, porque você tem que dar foco principalmente para os ativos que são compensadores, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo do Tiago aqui, que o Tiago também investe em imóveis. Agora, eu também invisto em imóveis, não é de hoje, mas agora aumentei um pouco mais. E aí a gente verifica, cara, vale mais a pena eu comprar um terreno ou comprar um carro novo, trocar de carro, sendo que meu carro já está em condições. Eu vou comprar um terreno, eu vou investir em cabeça de gado. Isso também é ativo, só que é um ativo que ele tem uma capacidade de benefício, principalmente de lucro, muito maior do que um carro. Então, toda essa linha do ativo tem que ser muito bem pensada. E aí a gente tem um outro lado, que é o lado do passivo. O passivo, para nós, que somos pessoas físicas, tem que ser o mais baixo possível. O passivo é tudo aquilo que te gera uma obrigação. Dando um grande exemplo, financiamento, empréstimos, qualquer tipo de dívida que você tem, ela é um passivo. E ela, podem ter certeza, a dívida, ela vai ter uns juros muito maior do que o passivo que você tem do outro lado. Às vezes, tem gente que compra, financia, por exemplo, um imóvel para ter o imóvel no ativo. para fins de investimento, isso é, a gente pode pensar se é certo ou não. Se para você, para você, você quer ter o seu imóvel, quer ter minha casa própria, ok, é uma forma de investimento, algumas informações que eu passo para vocês. O único imóvel da família, isso é direito, tá pessoal, isso é lei, o único imóvel da família, ele é impenhorável, ou seja, se tudo acontecer de errado na sua vida, o seu único imóvel é seu, ninguém te tira de lá. Isso são informações que muita gente não sabe. Então, ter o seu imóvel é positivo? É positivo. Agora, a gente tem que ter cuidado da gente querer comprar, às vezes, muito imóvel com capital muito baixo e a gente vai ter que aumentar muito o nosso passivo. Quando a gente aumenta muito o nosso passivo e o nosso ativo não acompanha, essa conta vai desestabilizar a gente, aumentando as despesas, fazendo que a gente pague muito mais e sofra para, lembra que eu falei das despesas, receita, vai diminuir essa balança e vai fazer com que você tenha prejuízo mensal. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Vale a pena. Então, a gente, então, desculpa, a gente pode dizer, então, fazendo um paralelo ao seu primeiro bizu com esse aqui, a gente pode dizer que o ativo é tudo aquilo que aumenta a minha receita de algum modo, me ajuda a aumentar a minha receita e o passivo seria tudo aquilo que me dá direto ou indiretamente gastos. Seria mais ou menos isso? É, eles são contas um pouco diferentes, mas é mais ou menos nesse íntere que basicamente é o ativo, a ideia dele é te gerar receita. Vamos lá, o ativo vai te gerar receita. Um imóvel vai te gerar aluguel, é uma receita. O passivo é uma dívida, essa dívida te gera uma obrigação. E qual é a sua obrigação? Qual que é a despesa? É aquela, é o carnezinho que você tem que pagar a mensalidade ali da dívida. Isso é uma despesa que te impacta mensalmente. Então, tudo isso tem que ser equilibrado. Então, o passivo, o passivo, perdão, o ativo, o imóvel, ele pode te gerar despesa? Pode. Vou dar um exemplo. Você tem um imóvel, paga IPTU. É uma despesa. Até nisso, a gente tem que ter cuidado. Às vezes, a gente não sabe investir em algum tipo de produto. Vou dar um exemplo, Tatiado. que é o meu espaço. O cara não sabe, não tem a mínima ideia de investir em renda variável, não sabe mexer com ações. Ele vai e compra uma ação. E aquela ação, ele não sabe o que ele está fazendo. Aquela ação é um ativo. Só que esse ativo, ele pode variar para mais ou para menos. Às vezes, ele compra aquele ativo, vamos botar que ele é desse tamanho. Ele não sabe que isso pode acontecer. E aí, ele coloca todo o dinheiro dele dentro desse quadradinho que eu estou fazendo. E aí, em um certo momento, esse quadradinho, esse ativo faz isso aqui. E aí, nesse momento aqui, você precisa do seu dinheiro. E aí, quando você for sacar esse dinheiro, só sobrou isso aqui. Então, essas questões são importantíssimas que a matemática financeira básica para as pessoas não cometerem os erros, que eu acredito que é o nosso terceiro ponto que a gente vai conversar. legal. Então, a gente pode dizer, então, Jaguar, que uma pessoa que está buscando no longo prazo uma melhor condição de vida financeira para ela e para a família dela, além dela se organizar financeiramente, além dela controlar os gastos dela, nós temos que focar sempre em aumentar os nossos ativos, ou seja, aumentar aquilo que me dá mais benefícios, aumentar aquilo que me dá mais dinheiro e diminuir, na medida do possível, diminuir o polo passivo, aquilo que me tira de dinheiro. Então, se, por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta, você falou de casa própria e isso é uma parada que a galera sempre está perguntando. Eu pago mil reais de aluguel, eu pago mil reais de aluguel, eu moro lá em uma determinada cidade e eu pago mil reais de aluguel. E aí surge uma oportunidade de eu fazer um financiamento que pela caixa com juros baixos, um financiamento de 50 anos. E nesse financiamento eu vou pagar uma mensalidade, uma prestação de 800 reais. Então, é menor do que o meu aluguel. A maioria das pessoas faz o quê? Acredita que isso é um bom negócio. Qual que seria a ponderação para a gente saber se isso é um bom negócio ou não? Porque, numa primeira visão, realmente parece um bom negócio. Eu estou pagando o que é meu e eu estou pagando 200 reais a menos. Mas, o que a pessoa tem que ponderar para realmente, no caso da casa própria, realmente saber se isso é um bom negócio ou não? Excelente, Tiago. Eu vou tentar trazer um conceito que pode ser um pouco mais de maior complexidade, mas vou tentar traduzir de uma forma para ficar simples para a gente responder essa pergunta. Temos algo que as pessoas com certeza já escutaram que chama taxa de juros. O que seria a taxa de juros? Está explicando bem simples, pessoal. Presta atenção em mim que vocês vão entender. A taxa de juros é o instrumento que o governo tem para controlar uma coisa que é muito importante nossa, que é a inflação. O que é a inflação? A inflação é o crescimento generalizado dos preços. Ou seja, os preços vão subindo vários. A gente tem a cesta dos ativos, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas é o aumento generalizado dos preços. Então, como que o governo controla isso? Vou entrar muito em detalhe, mas é com taxa de juros. Por que é importante eu saber da taxa de juros que estão sendo feitas no país? Porque quanto mais baixas as taxas de juros, melhor para que você pegue esses financiamentos e esses empréstimos. Então, quando a taxa de juros, igual agora no Brasil, a taxa de juros básica do país está a 2% ao ano. Ao ano. Eu sei que muita gente poderia falar não é isso que o meu banco, não é dessa forma, meu banco, se eu pegar emprestado, vai ser 2% ao mês. Não é essa discussão. Eu sei, por causa disso, entramos em vários outros vieses, mas quanto mais baixo, melhor. Então, nesse caso específico, depende do quanto de juros que você vai pagar anualmente. isso você pode ir lá na hora para o seu corretor lá do seu imóvel e perguntar. Beleza, eu quero financiar esse imóvel, eu tenho 20% para pagar e vou financiar 80%. Quanto de juros eu vou pagar no final das contas? Um juros que seria razoável para que você adquira um imóvel hoje, seria algo em torno de 6%. Mais do que isso, eu não vejo vantagem nenhuma. 6% ao ano. Ao ano. Ao meio. Ao ano. Ao ano. Isso aí você consegue os dados. De meio por cento ao mês, mais ou menos. Mais ou menos isso. É difícil? É difícil, mas é possível. Por que eu estou falando esses dados? Porque muita gente não vê esses dados. Eu vou dar o meu exemplo, tá, Tiago? Já adiantando aqui, quando eu fui comprar meu primeiro imóvel, eu tinha recém saído da academia militar em 2013, eu tive a oportunidade de comprar um imóvel, eu tinha mais ou menos uns 40, 50% do valor para pagar e vi o imóvel, eu achei o imóvel muito bom, o preço estava ótimo. Eu falei, cara, e aí quando a corretora me mostrou a projeção dos juros, eu falei, cara, está muito bom isso aqui, estava mais ou menos na casa disso aí. 6%, eu ia dar uma entrada, no final das contas ia valer a pena porque eu estava vislumbrando de comprar um imóvel, ele era na planta, quando eu fosse vender ele ia estar mais caro, ia compensar essa curva dos juros e no final das contas ia compensar. Beleza. Quando eu fui assinar o contrato, de fato, com o banco, que era na caixa, eu tinha conseguido a última parcela da minha casa da minha vida, que é o último estágio lá, eu fui ver, os juros estavam 8,9%. Na mesma hora, eu pedi para cancelar. Como? Eu peguei simplesmente uma calculadora financeira e vi que, na verdade, eu estava pagando praticamente 3 imóveis. Então, não compensava financeiramente para mim. O que eu fiz? Cancelei, peguei o dinheiro de volta. Na verdade, foi um outro esquema, eu consegui passar isso para um outro tenente que trabalhava comigo, ele comprou a minha parte porque ele ia ficar em dia de fora e eu repus esse dinheiro e para mim foi um grande negócio. Por quê? Porque um imóvel para fins de investimento você tem que ter muito cuidado porque ou você toma conta ou alguém tem que tomar conta para você, não larga o imóvel lá. Isso é uma experiência própria, provavelmente o Tiago também tem, ele cuida muito bem dos seus imóveis. Então, todos os investimentos você tem que saber o que você está fazendo. Você vai investir... O olho do dono que engorda o gado, né? Tem dúvida. Se você vai investir em imóvel, vai investir em gado, vai investir em terra, vai investir em agropecuária, vai investir na bolsa. Cara, você precisa dominar o conhecimento ou você vai aprender durante isso. Enquanto você está aprendendo, vai aos poucos. Ah, eu tenho condições de ir dessa parte, depois eu vou mais, depois eu vou mais. O grande erro que eu vejo da grande maioria das pessoas pega todo o seu capital e coloca naquela promessa maravilhosa, às vezes, num negócio, às vezes, até saudável, mas ele não dá certo e acaba que ele fica travado com aquele dinheiro dentro daquele negócio e não consegue resolver. Então, essa consciência financeira, eu acredito que ela é a mais importante. A pessoa não precisa saber quanto está a taxa de juros no Japão, como está funcionando a China, o PIB da China, mas ela simplesmente ter essa consciência financeira, ela já está à frente de 90% da população. E alguns dados, Tiago, para a gente trazer aqui para a gente, como eu tinha falado para você, 90% dos brasileiros até o sexto mês do ano ele está endividado, seja de dívida de curto prazo, médio e longo prazo. Quais seriam essas dívidas? Até o IPVA que você parcela, ele é considerado dívida, porque ele é algo que você está pagando parcelado. Ele é uma obrigação sua que você parcelou ela ao longo do mês. Beleza? E 90, mais ou menos 90, eu dei uma estudada um pouco mais aprofundadamente no consumo do Paraná, porque eu estou investindo em uma empresa do Paraná, que é a Sanepar. E ali, para vocês saberem, hoje a dívida do paranaense gira algo em torno de 4 mil reais já. Então, a dívida do paranaense é em torno de 4 mil reais. Então, veja esses dados, como eles são importantes para a gente tomar uma consciência financeira e saber, beleza, pontos que talvez a gente possa entrar. como eu vou resolver os meus problemas com a dívida? Essas são as questões interessantes para a gente discutir também, cara. Legal. Pô, show de bola. E ditos esses conceitos iniciais, né, Jaguar? Lógico, se a gente fosse ficar falando aqui de educação financeira básica, a gente ia precisar de umas 5 horas de live, mas certamente nós teremos outras oportunidades para trazer esses conhecimentos para o pessoal, tá? Inclusive, se você está gostando, cara, se você quer se aprofundar mais, segue lá o Jaguaribi no Instagram dele, tá? Que ele está trazendo sempre muito conteúdo, inclusive tem um canal dele no YouTube, hoje ele me falou que às 20 horas vai ter um vídeo muito massa lá no canal dele também, Léo Jaguaribi lá no YouTube, tá? Então, acompanha o trabalho dele, continua acompanhando aqui a nossa jornada da prosperidade, que durante essa semana, sempre às 19 horas, a gente vai estar trazendo lives, entrevistas como essas aqui, né? E depois de falar desses conceitos iniciais, Jaguaribi, quais que seriam os principais erros que você observa, né? O que você já cometeu ou que você já estudou que as pessoas cometem com relação à educação financeira, com relação aos investimentos, né? Você já falou alguns deles, né? Gostei muito quando você falou da questão de que a gente precisa tomar cuidado com os nossos investimentos, a gente precisa cuidar dos nossos investimentos, né? Uma das empresas que eu possuo hoje, eu comprei de um empreendedor que não tinha tempo de cuidar do negócio dele por conta da profissão dele, né? E hoje, né? Depois de cerca de um ano e meio aí com algumas mudanças que a gente fez, a gente conseguiu transformar o negócio, né? E melhorar significativamente o resultado do negócio por isso que você falou, né? Porque a gente está ali todo dia engordando boi, né? Então, assim, quais são os outros erros que as pessoas normalmente cometem? Tiago, pela falta de informação, isso eu culpo de certa forma os bancos como deveriam ser os principais, na verdade o banco ele vai lucrar com esses produtos financeiros, com esses serviços, mas os bancos muitas das vezes eles te vendem ideias que elas não são reais, eles te vendem mágicas que no final das contas você que vai pagar essa conta e você vai ser o palhaço, essa é a grande verdade. É o cuidado que você tem que ter com as dívidas. Então, pessoal, cartão de crédito, o cartão de crédito é uma faca de dois gumes, literalmente. Vou dar um exemplo aqui antes de fazer um storytelling aqui para vocês. O cartão de crédito você pode utilizar de forma extremamente inteligente e utilizar as milhas deles. Eu vou dar um exemplo agora, eu acabei de voltar de Natal, ontem eu estava em Natal, estava até conversando com o Tiago aqui, recomendo a todos irem para Natal, cidade maravilhosa, se tiver alguém assistindo a gente daí, gostei muito, pretendo voltar, fui muito bem acolhido, o lugar é maravilhoso, mas toda a minha passagem que eu paguei para Natal foi acúmulo de milhas, ou seja, não gastei um real, foi o uso inteligente do cartão de crédito e ele tem o lado obscuro, o lado negro. Quando você não sabe utilizar, você entra na bola de neve do pagamento mínimo do cartão de crédito. E na verdade... Somou o rotativo do cartão de crédito, né? Rotativo. É aquilo que você sai com a faca pendurada no pescoço todo mês. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo com a nossa vida militar. A gente tem... Quem é militar aí sabe muito bem que é o carrossel do capeta, né? Que é quando o cara entra numa instrução e ele fica lá rodando, rodando, rodando. A gente pode falar que o rotativo do cartão de crédito é o carrossel do capeta financeiro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É o grande inimigo do consumidor. Eu estou com alguns dados aqui na tela, Tiagão. Só para o pessoal saber, os sonhos de curto prazo da grande maioria da população brasileira são dados do SPC e Serasa. São quitar as suas dívidas. Os maiores medos que eles têm, os maiores prejuízos, problemas constatados que a gente teve foi cheque especial e rotativo do cartão. Ou seja, tudo associado a banco. A pessoa vê aquele cheque especial, nossa, esse dinheiro é meu, ele não é seu. Ele é do banco e ele vai te cobrar muito disso. como a gente fala também no exército, você vai sentar no colo do capeta na hora que você pegar e ele não pagar, meu amigo. E aí, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Os juros do cartão de crédito e os juros do cheque especial são os juros mais altos que o banco tem. Já chegou na cifra de 300% ao ano. Pessoal, 300% ao ano é você pegar mil reais e no final do ano são 300 mil reais. Isso parece um absurdo, mas era o que os bancos cobram nessa média. Agora está um pouco menos, mas algo em torno de 180, 120, dependendo do cartão bonzinho, dele cobrar apenas 120% ao ano. Então, vamos lá. Qual a melhor forma, consciência agora, um ensinamento que você pode botar em prática? Se você tem conta no Banco do Brasil ou caixa econômica, a forma que você pode ver, primeiro você vai ter que matematizar quanto que você deve. Eu devo para o cartão de crédito, para o cheque especial, vou dar um exemplo aqui de 10 mil reais. Esses juros, pessoal, é um juros absurdo, em torno de 8, 9, 10% ao mês. Você vai sentar lá com o seu gerente do banco e vai falar, cara, eu quero um empréstimo pessoal desse valor. O seu empréstimo pessoal, o mínimo, vai ser metade desse percentual dos juros. Vai ser em torno de, dependendo, eu fiz até uma simulação um pouco tempo atrás que o pessoal me pediu, para mim estava dando em torno de 2 e pouco por cento ao mês. Olha o salto que você já está dando. Claro, eu não vou pegar empréstimo, nunca vou pegar, mas já incorri em alguns erros. E aí você pega esse dinheiro emprestado, paga o seu cartão e, pelo amor de Deus, quebre esse cartão e não use ele mais. Só use o débito, pede para trancar o crédito, não use mais. Crédito é bom para quem tem controle. Aprenda a se controlar. Então, pague a sua dívida que você vai ver o quão vai ser positivo na hora que você deitar a cabeça no travesseiro e falar, pelo menos a minha dívida está controlada. Agora, eu tenho uma outra obrigação com uma taxa de juros menor e agora eu vou fazer o meu esforço junto com a minha família para quitar esse problema. Não existe solução mágica, pessoal. Se alguém te vender isso, entra num, sei lá, compra um produto tal, entra num serviço tal, robô de não sei onde, que você vai lucrar 10%. Isso é roubada. Não façam isso já do capital que vocês já estão com dificuldade em conseguir. Então, se programem, vão ter que cortar gastos, não vai ter jeito. Às vezes, vai ter que chegar quase na carne, mas passem esse período de uma forma mais, vamos dizer, mais militar, de uma forma mais controlada, que depois, o dinheiro que sobrar, vocês vão ver, a partir do momento, vocês vão criar o ato, igual a gente estava falando lá, e vai sobrar mais. E esse dinheiro que sobrar, vocês vão poder expandir, seja o negócio que vocês têm, seja investir nos estudos dos seus filhos ou no seu estudo, para gerar benefício futuro. Então, acredito que essa é a primeira percepção que a gente tem, que são as dívidas do pessoal, que é o grande calo do brasileiro. Alguns dados, Tiago, só para motivar o pessoal, o brasileiro, acabei de colher esses dados aqui, postei até agora, por tempo aí no Instagram. O brasileiro chegou no seu recorde de maior saldo da poupança na história do Brasil. Ou seja, o brasileiro tem hoje, o brasileiro como um todo, um trilhão de reais na poupança. Isso, de certa forma, para a gente que investe, tem gente que é, o cara já investe há muito tempo, é um absurdo, o cara investir na poupança, é o primeiro passo, meu amigo. Coloca o dinheiro na poupança que é melhor do que você está gastando colocando no cartão de crédito. Então, e o segundo ponto, o mês de setembro, agora de 2020, superou todo o saldo de, saldo positivo de todo o período de 2019. Ou seja, somente em setembro, o brasileiro economizou mais do que ele economizou em 2019. Então, isso é um excelente ponto para nós, brasileiros. Sim. E o brasileiro, Tiago, não sei se você tem, essa informação, a gente, a nossa dívida, a dívida do brasileiro, ela é metade da dívida do americano. O americano, ele tem uma dívida quase duas vezes e meia maior do que a gente. Então, mostra que o brasileiro não é de todo bobo, mas a gente não pode dar morre. Então, a gente tem muita correção para ser feita. Legal. E interessante você falar essa questão da poupança, porque muitas vezes, Jaguaribe, as pessoas demonizam a poupança. quem investe na poupança é burro, aí você chega no seu gerente lá e ele fala, você está com 20 mil reais aqui na sua poupança, por que você não bota esse dinheiro aqui nesse CDB aqui? E aí ele oferece uma solução, um produto de renda fixa, por exemplo, onde ele vai vender e ter uma comissão por conta dessa venda e se a gente for comparar muitas vezes, esse investimento é pior ou igual que o da poupança. Então, muito cuidado, esse é o bizu aqui, muito cuidado com o que o seu gerente oferece para você. Exatamente. Não é à toa que os grandes investidores, aliás, nem os grandes, os investidores inteligentes, eles não investem através do banco, eles investem através de uma corretora. O Jaguaribe não coloca o dinheiro dele lá no Banco do Brasil, Itaú, Santander e investe por lá. Ele investe através de corretoras, inclusive, esses assuntos mais avançados, ele pode tratar com vocês, ele trata lá no Instagram dele, ele pode tratar em outros momentos com vocês. Mas é muito interessante essa informação que você passou. E outra coisa muito massa que você falou é a questão dos esquemas. A gente vê aí muita gente, por exemplo, caindo em esquemas de pirâmide. Eu já caí em esquemas de pirâmide quando eu era cadete. A boa e velha, não tão boa assim, de bom. Então, eu fui lá, peguei um empréstimo, era cadete do terceiro ano do curso de infantaria, peguei um empréstimo de 3 mil reais e fui lá e investi na Bebom. O que é que aconteceu? Eu me fudi. Perdi esses 3 mil reais, não deu tempo de sacar, o esquema quebrou. E aí o que acontece? Muita gente, lógico, eu me formei aqueles 3 mil reais ali, eu paguei com a minha transferência. Então, pra mim, graças a Deus, foi uma lição barata. Só que tem gente que pega todo o seu dinheiro, vende carro, vende casa, e coloca num negócio desse. Então, quais que são as dicas, Jaguaribe, pras pessoas não caírem nesse tipo de coisa? A gente pode estabelecer um patamar ali, se alguém te oferecer mais de tantos por cento ao mês, provavelmente é roubado. A gente pode dar algumas dicas nesse sentido? Claro, Tiago. Vamos lá. Novamente, a consciência financeira, ela te dá argumentos pra que você tome as melhores decisões. É igual numa faculdade, seja na academia militar, você não aprende tudo sobre tudo, mas você tem ferramentas necessárias pra tomar as decisões corretas. E a consciência financeira, ela tá nesse ponto, a educação financeira serve exatamente pra isso. E vamos lá, pessoal. hoje, como a gente conversou, a taxa de juros básica do país, ou seja, quanto o CDB, a poupança, que a poupança tem um outro indexador, que é o ATR, mais 0,7, enfim, ela tem um indexador diferente de um CDB, por exemplo, mas renda fixa tá dando algo em torno de 2% ao ano. É o ano. Ao ano! Ao ano! Não é o mês. Exatamente. Não é o mês. É o ano. Ou seja, você coloca hoje seu dinheiro em CDB, coloca em título público, vamos falar poupança, te dá em torno aí de 1,5%, 2% ao ano. Renda variável, como eu sempre digo, ela varia pra cima e varia pra baixo. Lá em março, a Bolsa caiu 40%. Teve gente desesperada, Tiago, me ligando, meu Deus, o que é que eu faço? Falei, meu amigo, aguenta. Você não quis entrar aqui? Agora. Você tem que aguentar. Hoje a Bolsa já recuperou, mas ela varia pra cima e pra baixo. A recuperação dela foi muito boa. Com qualquer negócio, né, Jaguar? Com qualquer negócio. Exatamente. E aí, pessoal, eu falo pra vocês, a taxa que a gente chama taxa livre de risco do Brasil é 2%, ou seja, é onde é mais confiável. Qual que é a forma mais confiável? Onde é o local mais confiável de eu investir hoje no Brasil? Títulos públicos, ou seja, o governo federal. O que é um título público? Explicando aqui rapidamente, Tiago. Título Público é você emprestando dinheiro pro governo federal, pro governo federal utilizar esse dinheiro de diversas formas. São duas formas que o governo capta dinheiro, tá, pessoal? Um, com os impostos. Dois, com dívidas. Quais são as dívidas que ele faz? Título Público. E aí você pega o dinheiro e empresta pra ele. A última instância, quando tudo quebrar, a última que vai quebrar é o governo, né? Então, quebra banco, quebra tudo e no final o governo. Então, por isso que a gente chama de taxa livre de risco. Pra que você ganhe mais do que essa taxa livre de, olha o nome, taxa livre de risco. Só que ela nunca é livre, né? Por isso que, inclusive, por exemplo, o americano, o francês, o europeu, de uma forma geral, quando olha pro Brasil, ele vê o Brasil como risco, né? Porque o Brasil é diferente de você investir nos Estados Unidos. Daram alguns exemplos. Mas vamos lá. A partir dessa taxa livre de risco, tudo tem risco. Risco nada mais é do que volatilidade. É o quanto que a ação, quanto que o ativo pode subir, quanto que o ativo pode cair. Exemplos de imóveis, exemplo de terreno, exemplo de negócios. Então, quanto menos o seu negócio lucrar, menos o seu negócio vale. E agora, na pandemia, você que tinha negócio, provavelmente você viu isso. O seu negócio, se você quisesse vender naquele momento, o seu negócio ia valer muito menos do que hoje, por exemplo, uma recuperação financeira. Então, quando alguém te oferecer, olha o absurdo, alguém vai te oferecer um rendimento que seja 5%, que seja 1% ao mês, pessoal, 1% ao mês, sem risco. Sem risco. Livre de risco. O que a pessoa tem que fazer? Somente colocar o dinheiro lá e a pessoa vai operar robô. E aí, pessoal, eu posso falar de cadeira, humildemente, eu trabalho no mercado e tem mais de 10 anos. Já trabalhei em várias áreas, já trabalhei com trading, já trabalhei, inclusive, com algoritmo, fazendo robôs, seja robôs de baixa frequência. E o que eu falo para vocês, a grande maioria cai na conversa fiada de assuntos que ela não domina. Então, investe nessa criptomoeda que a criptomoeda vai bombar. Criptomoeda é algo que eu acredito, mas não os esquemas de criptomoeda. Não existe nada que vai te garantir um retorno de 1% ao mês, de 10% ao mês, de 30% ao ano. É impossível. Para trazer só um conhecimento para vocês, o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, então é um cara que ele tem, ao longo de quase 70 anos, Thiago, do portfólio dele, ele tem uma curva de valorização em torno de 20%. O maior investidor do mundo, ele tem um retorno médio anual de 20%. Se alguém me oferece algo muito mais do que isso, ou próximo disso, eu falo, cara, ou esse cara é o Warren Buffett e está investindo para mim, ou esse cara é muito foda. Você imagina o Warren Buffett com mais de 80 anos, um network absurdo, conhece. Ele monta a carteira do Bill Gates, ele tem contato direto com os maiores brasileiros, os brasileiros mais ricos do mundo, Jorge Paulo Lima, Beto Cicupira, Marcelo Mantelli, investem no negócio deles. Não sei se vocês sabiam, mas aquele ketchup que vocês usam da Heinz, o brasileiro está lá no meio, Jorge Paulo Lima, Beto e o Marcel. O chiclete Trident que você mastiga tem dedo brasileiro, inclusive investimento do Warren Buffett com 20% ao ano. E aí vem um cidadão me oferecendo qualquer coisa próxima disso, vocês só vão cair por dois motivos. Ou por inocência, porque pode ser que aconteça, cara, isso é muito bom, eu estou desesperado, eu quero fazer o meu dinheiro, preciso pagar minhas contas, pode acontecer. Ou a partir de agora é por má fé. É que você vê, cara, o negócio dá errado. Ganância, né? Exatamente, a ganância é má fé. E aí, pessoal, como funcionam o esquema de pirâmide? Vou explicar para vocês que esse esquema não é novo, ele vem da década de 70, o esquema pirâmide, na verdade, ele tem um nome teórico dele, chama Ponzi, e o Ponzi nada mais foi do que um gestor de fundo americano, que ele, o que ele fazia? Ele tinha um marketing animal em cima do fundo dele, e cada vez trazia mais pessoas para dentro do fundo dele, e ele falava que o retorno do fundo dele era X. Só que o retorno do fundo dele, na verdade, era só a entrada de pessoas, que ele falava que aquela entrada de mais capital era o rendimento do fundo. E aí, algumas auditorias começaram a verificar isso e entraram com o processo contra, lá na época, o fundo do Ponzi. E aí, descobriram que, de fato, era um sistema fraudulento. E aí, quando as pessoas tentaram sacar o seu dinheiro, 90% ficou sem nada. só o topo da pirâmide, por isso que chama pirâmide, ficou com o dinheiro, que foram as pessoas que foram os fundadores e os iniciantes, aqueles que startam o movimento. Hoje, praticamente todos estão presos. Querendo ou não, uma hora ou outra o sistema cai. Para aqueles que acompanham, um cara que eu sou fã, inclusive, já tive conversas com ele, que foi o Tiago Reis, que é, inclusive, ele é o gestor das maiores das maiores researches do Brasil, que é a Suno Research, ele está na caça de mais um para aqueles que acompanham, chama Brice Company, se não me engano, que ele verificou que era esquema de pirâmide também. Então, pessoal, qualquer coisa que for oferecer de você só entrar com dinheiro e ter resultados absurdos, pensem sempre no seguinte, o banco, ele paga 2%, você paga ali 2% de juros ao ano. Quando você pega esse dinheiro emprestado, vamos botar que você pagaria 5% de juros ao mês. Por que ele não pegaria dinheiro no banco se ele está querendo 10%, se ele te paga 10% ao mês? Não seria muito mais lucrativo ele pegar o dinheiro no banco e colocar e não te pagar? Então, por que ele está te pagando 10% ao mês? Por que ele não está pegando esse dinheiro com o banco? Ou seja, você é o almoço dele. Então, tomem bastante cuidado com isso. Muito legal. cara, acho que essa última dica aqui vai livrar muita gente de cair num esquema fraudulento e de livrar muita gente de ter dor de cabeça, de falir, de ter problemas na família. Então, infelizmente, a gente só tem uma hora aqui, Jaguar, para fazer a nossa live, mas muitas outras virão. Certamente, você pode acompanhar o Jaguarib lá no Instagram dele. Daqui a pouco, às 20 horas, aliás, daqui a alguns minutos, às 20 horas, vai ter um vídeo novo bem legal lá no canal no YouTube do Léo Jaguarib, Léo Jaguarib lá no YouTube. Então, vai lá, já aproveita e se inscreve no canal. Você que não conhecia o Jaguarib, já começa a acompanhar o trabalho dele. Jaguarib, aqui em poucos minutos que o nosso tempo vai estourar, o que você diria para alguém que não está observando um futuro bom financeiramente, alguém que de repente acha que é impossível, alguém que está endividado, o que você diz para essas pessoas que não conseguem enxergar, além da próxima refeição, como a gente costuma falar, não conseguem enxergar um bom futuro financeiro? Qual o último conselho que você daria para essas pessoas? Tiago, eu fico assim, de certa forma, até comovido com essas pessoas. Eu só vou trazer um exemplo rápido aqui. Eu tive exemplo dentro da minha própria casa. O meu pai era uma pessoa extremamente empreendedora, conseguia mexer com o negócio de uma forma assim, genial, e ele quebrou, quebrou a sua empresa, quebrou feio, e quebrou não só com credores, mas também com fisco, com a receita, e sem a dificuldade que isso causa e o trauma que isso causa com as pessoas. pessoas. Então, a primeira coisa, pessoal, tudo é possível. Então, você precisa se conscientizar que você está passando por essa fase, que é uma crise, e que você vai precisar colocar o pé no chão de novo, ser humilde, colocar o joelho no chão, para que você consiga, de certa forma, melhorar. E quais são essas formas agora práticas? Renegociar. Então, você vai ter que sentar e conversar com as pessoas, de certa forma, humilde, e falar, cara, eu não tenho condições de pagar, eu quero renegociar esse meu contrato, como a gente pode fazer? E a partir disso, você vai ter que mudar de hábito da forma do trauma, infelizmente, a verdade. Do trauma é que você deixou chegar a esse ponto. Então, é a primeira aceitação. Aceite que você está nessa situação, se conscientize disso, chame o seu rebanho para você, esteja próximo das pessoas, passe a realidade, filho, filha, esposa, pai, mãe, estou passando por essa situação, quero que nós todos consigamos recuperar isso, que futuramente a gente tenha uma vida melhor, mas agora a gente precisa abaixar o nosso, abaixar aqui a nossa cota, diminuir e melhorar junto. A partir de então, diminuição de gasto, tem que reduzir o gasto, foco total em aumento de receita. Como? Tiago, mais do que eu, pode ensinar vocês vender, vai vender, vai vender qualquer coisa, aprenda a vender. Não tem outra forma de você conseguir mais dinheiro do que vender. Pegue algo que você já é especializado. Então, cara, eu já entendo muito de X. Cara, aprenda a vender aquilo, de certa forma, é aquela habilidade. Venda a solução, entenda a problemática, chega para alguém que sabe aquilo ali, venda de uma forma que soluciona o problema das pessoas, mas acredito que a forma mais rápida de você conseguir dinheiro é vendendo alguma coisa. E no final, Tiago, só para trazer essa reflexão, todos nós somos vendedores no final das contas. Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu pedi a minha tão namorada em casamento. Eu estava vendendo, me vendendo para ela me comprar. Ou seja, eu estou vendendo para ela que ela vai ter um futuro melhor comigo do que sem mim. Então, a gente é vendedor o tempo todo, só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, de certa forma, Tiago, não tenho soluções simples e fáceis, principalmente em situações traumáticas, mas é que com consciência e tranquilidade as pessoas resolvem. Se alguém, pessoal, tentar vender para vocês alguma solução mágica, posso te garantir, essa solução não é para você, é para outra pessoa e você vai ficar cada vez mais no buraco. Então, bastante cuidado com isso. Então, Tiago, só também aqui para finalizar, pessoal, o nosso assunto aqui especificamente ele pode salvar ou destruir vidas. Eu tenho muito essa consciência que os investimentos e empreendedorismo, que o Tiago também sabe fazer muito bem, só que o Tiago os investimentos dele é em outros ramos e o meu investimento é em outras partes. Algumas se casam, né Tiago? Negócios ali e tal, mas nós dois somos investidores, temos empreendimentos e eu acredito que esse é o grande sucesso das pessoas, que você empreenda. O próprio Warren Buffett fala que a pessoa que pode ser considerada rica é que ela tem no mínimo sete fontes de renda. Então, busque mais fontes de renda, busque mais formas de você ampliar o seu patrimônio, pense em ativos, ao invés de ficar focando e aumentar em comprar uma Ferrari, comprar um Lamborghini. Às vezes eu vejo a pessoa, abre a tela da pessoa e a pessoa, ah, eu quero muito dinheiro. Quando você vê ele é uma foto de um carro esportivo maravilhoso. Se você está focado no carro, pessoal, lembra que eu comecei aqui falando aqui das luzes para vocês. Quando você está focado no carro, você esquece que aquele carro por trás dele tem várias e várias e várias despesas que às vezes você não tem custo de pagar. Foque na riqueza, riqueza, mas a riqueza de verdade, riqueza junto com a família, a riqueza que você pode explorar e deixar esse legado para outras pessoas. Acredito que isso é muito mais essencial. A riqueza não está nos bens, está naquilo que você está construindo para o futuro. é o que o Tiago vem fazendo no trabalho maravilhoso com o pessoal, seja no Elite 1000, seja no ramo de negócios digitais, é algo que está sendo construído e isso é legado e é por isso que ele ganha. E por fim, eu deixo a mensagem aqui que inclusive eu compartilho também do Bruno Perini que ele fala o elogio mais sincero que alguém pode fazer é contraprestação financeira. E é exatamente isso que a gente vê, Tiago, as pessoas começam a te pagar exatamente pelo bom trabalho. Então eu deixo aqui essa minha última mensagem, foque em ampliar a renda de vocês, tudo é possível desde que seja planejado, controlado, que você tenha sonhos e foco. Não esqueça do nosso exemplo da Lúcia. Excelente. Pô, Jaguarívio, muito obrigado mesmo por esses ensinamentos, por esses conhecimentos. As coisas que a gente poderia falar não se esgotam aqui, certamente teremos outros momentos para conversar, para trazer esses conhecimentos para o pessoal que nos acompanha. Mais uma vez, lá no YouTube, Léo Jaguaríbe, no canal do Jaguaríbe, já foi ao ar, então já deu oito horas, já foi ao ar, um vídeo super legal que ele colocou lá para vocês. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, você está aí de férias, está barbudão, o Jaguaríbe é capitão da Zesta, ele está barbudão porque está de férias. Beleza? Então, muito obrigado, Jaguarí, a gente te vê, a gente te espera aí na próxima oportunidade, beleza? Seguinte, Tiago, excelente trabalho, e a gente continua nas nossas próximas lives. Valeu, meu irmão. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, tá? A gente vai continuar com a nossa semana, a nossa jornada da prosperidade, continuando a partir de amanhã até a sexta-feira, e amanhã nós teremos a presença do Maltama, quando nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, empreendedorismo digital, para você aprender, para você ficar por dentro de diversas coisas aí, diversas inovações, diversas ferramentas desse nosso novo mercado aí, que cada vez mais vem se utilizando da internet para crescer. Então, eu te encontro amanhã, às 19 horas, aqui no Instagram. Espero que você tenha gostado. Fala na missão e até a próxima. Tchau, tchau.